Olha eu falando de iPhone aqui, hein? Pois é, gente, vamos falar das últimas novidades do iPhone 15. Tudo que a gente sabe, algumas fontes muito quentes, outras são algumas especulações, quero dar as minhas opiniões também. Mas segundo fontes quentíssimas, o lançamento vai ser agora em setembro, entre os dias 12 e o dia 14. Ô, 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 tá aqui, ó. Galera, enquanto eu tava editando aqui o vídeo, literalmente, a Apple acabou de anunciar a data de lançamento dos novos iPhones e vai ser no dia 12, aqui, ó. Vai ser no dia 12 de setembro, às 10 da manhã, lá nos Estados Unidos. Olha que bonitão aí, ó, essa maçãzinha se mexendo. Isso significa que vai ser às 14 horas aqui no Brasil e eu vou fazer live reagindo ao lançamento, acompanhando em tempo real aí, comentando os lançamentos da Apple e as novidades do iPhone. Então, já vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você deixar o seu lembrete, pra você acompanhar ao vivo comigo, lá no dia 12 de setembro, às 14 horas. Mas assiste o vídeo até o final que eu vou contar tudo que a gente já sabe sobre os lançamentos dos novos iPhones. E aí, lá no dia 12, a gente confirma se realmente é tudo isso mesmo. E aí, beleza? Phil Rocha aqui. Se você não me conhece, eu sou especialista em produção de vídeo e apaixonado por tecnologia. Então, se você gosta desses assuntos, já considera se inscrever no canal e deixe o seu like. Por favor, deixe o seu like, não custa nada, não demora nem um segundo e você me ajuda demais. É muito importante você deixar o seu like aí. Mas então, aparentemente vão ser quatro modelos, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Esse último tem gente especulando muito fortemente, alguns caras que vazam informações que realmente acertam, estão dizendo que não vai ter mais o Pro Max. Agora vai ser o iPhone Ultra. Eu achei estranho, porque normalmente a Apple gosta de se distanciar das nomenclaturas normalmente usadas no mercado. E a gente tem a Samsung usando a nomenclatura Ultra para os celulares top de linha, né? S22 Ultra, S23 Ultra, enfim, eu não sei se a Apple vai fazer isso aí, se realmente vai ser Ultra, mas tem gente falando que vai. Independente se for Ultra ou se for Pro Max, o iPhone 15 Pro Max realmente vai ter algumas diferenças agora em relação ao Pro. Porque até então, até o iPhone 14, por exemplo, a única diferença do Pro e do Pro Max é o tamanho da tela e o tamanho da bateria, consequentemente, porque o celular é maior. Todas as outras funções, todo o resto é tudo igual, não muda nada. Mas parece que agora, na versão Pro Max ou Ultra, vão ter algumas mudanças que vão ser exclusivas dele. Então vai ter só nele mesmo. E muitas dessas mudanças provavelmente vão resultar em um atraso na entrega do iPhone 15 Pro Max ou iPhone Ultra. Provavelmente vai ter um atraso aí de pelo menos 3 ou 4 semanas na entrega, né? O lançamento vai ser agora em setembro mesmo, mas a entrega vai demorar um pouquinho mais por conta de algumas coisinhas que eu vou falar um pouco mais aqui no vídeo. E aí, para finalizar aqui a parte dos modelos, basicamente, a linha 15 e 15 Plus, que são a linha de entrada, vão ser aí o iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max. Então tem algumas mudanças muito mínimas ali, mas basicamente vão ser os mesmos modelos. E talvez valha a pena comprar justamente por conta de uma coisa muito importante, que é a mudança do Lightning para USB-C, né? Vamos falar um pouco disso. Falando de design, a carcaça dos novos iPhones agora vai ser de titânio. Então é um material mais leve, mais resistente. E vai ter uma diferençazinha ali no design, as bordas vão ser um pouquinho mais arredondadas ali. Quem tem um iPhone 12 ali sabe que as bordas são bem afiadas, inclusive. Às vezes é até desconfortável ficar muito tempo segurando o iPhone, mas a gente acaba usando capinha. As capinhas tiram um pouco disso. Mas o iPhone agora sem nada, sem capinha, já vai ter a borda um pouco mais arredondadinha ali. Vai ser mais confortável de segurar o gosto. O botão aqui para silenciar o iPhone aqui do lado, esse chavinha que a gente liga e desliga, né? Para silenciar o iPhone, deixar no modo silencioso, vai ser trocado agora por um botão de ação multitarefa. Então é um botãozinho que você vai apertar. Na verdade, você não vai apertar ele. Outra coisa interessante é que eu vou falar, não vão existir botões basicamente no iPhone. Mas só para explicar rapidinho o que vai ser esse botão que vai ter multifunção, ele também, obviamente, você vai poder configurar ali para ele silenciar o iPhone. Mas ele vai ter a possibilidade de colocar outras cinco configurações ali para ter um acesso rápido. E aí a gente sabe que os desenvolvedores dos aplicativos podem usar isso para ter alguma função interessante. Seria muito legal se o Instagram colocasse ali para a gente apertar esse botãozinho e ele abrir direto a câmera dos Stories, né? Para a gente já começar a fazer os Stories. Quem trabalha com produção de conteúdo sabe como é chato. Está acontecendo uma coisa muito louca, você abre o celular ali e coloca nos Stories. Às vezes você até pede o que está acontecendo. Seria muito legal. Mas eu estou viajando aqui, nem sei se isso vai acontecer. As bordas da tela vão ficar mais finas. Então aquela bordinha ao redor da tela vai ficar mais fina e provavelmente levemente arredondada. Então se você já viu pessoalmente o Apple Watch 7 e o Apple Watch 8, você vê que a bordinha é meio arredondadinha, assim, dá aquela impressão até que é que cai, né? Que é uma cascata caindo. E estão dizendo que vai ser assim também nos novos iPhones. Isso ainda é especulação, mas o fato é que a borda vai ser bem mais fina, sim. Então em comparação com a anterior, vai ter menos bordinha preta ali na tela. A Dynamic Island ali das versões Pro e Pro Max do 14, agora vai estar presente em toda a linha, né? Desde o iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max ou 15 Ultra. Mas o tamanho vai ser o mesmo, não vai mudar. Vai ser, pelo menos, não tem nenhuma indicação de que vai diminuir o tamanho ali de onde fica o sensor. E agora falar de uma das mudanças mais significativas, que é o que todo mundo está esperando. As especulações, assim, já é unanimidade no mercado que realmente isso vai acontecer. Que é a troca do Lightning para o USB-C. Eu não sei se você vem acompanhando, mas lá na Europa agora é obrigado. A Apple foi obrigada a entregar os iPhones com a porta USB-C. Teve uma briga aí por conta dos carregadores, que agora não precisa mais ir com o carregador. Aí os caras falaram, mas peraí, você já não está entregando o carregador? Você ainda está me obrigando a usar um cabo exclusivo que só você usa no mundo todo? Não, vamos colocar o USB-C agora no iPhone também. Então isso já está aprovado. Só que por ler, eles só precisam colocar essa entrada USB no ano que vem. De qualquer forma, todas as fontes dizem que eles vão adiantar e agora os novos iPhones vão vir com a porta USB-C. Mas tem alguns detalhes importantes aí que a gente tem que levar em consideração. Primeiro que a Apple não vai liberar qualquer cabo USB-C para funcionar nos iPhones. Esses cabos vão ter que ser certificados. Hoje, se eu quiser usar um cabo USB-C no iPad, por exemplo, qualquer cabo USB-C funciona. Mas estão dizendo que no iPhone vai ter que ser um cabo certificado. Isso é bom e é ruim. É bom porque vamos ter cabos de qualidade independente do fabricante, porque qualquer fabricante vai poder fabricar o cabo. Mas esse cabo vai ter que ter uma qualidade mínima para ser comercializado porque vai precisar ter uma certificação da Apple. De qualquer forma, não vamos ser obrigados a comprar os cabos originais da Apple porque outras marcas e marcas muito boas, tipo Baseus, Ugreen, muitas outras, Anker, fazem acessórios extraordinários com qualidade absurda para os iPhones. Provavelmente eles vão também fabricar esses cabos com a certificação. Então a gente vai ter mais opções de comprar cabo USB-C e, obviamente, esses cabos vão funcionar em outros dispositivos. A gente não vai mais precisar carregar um cabo específico só para o iPhone. A velocidade de carregamento vai aumentar também, muito provavelmente na linha top de linha, no Pro Max ali. Hoje, por exemplo, os iPhones carregam numa potência de 27 watts. Então se você tiver um carregador rápido ali de 20 watts ou mais, você vai carregar o iPhone rápido. Realmente carrega bem rápido, mas se realmente pular para 35 watts, top demais. E outro detalhezinho, né? Você não vai ouvir provavelmente a Apple falando USB-C. Eles não vão falar agora os iPhones têm entrada USB-C. Não espere isso, eles vão falar a entrada Thunderbolt, né? Como eu disse, por isso que eu acho estranho as pessoas falarem que o iPhone 15, o top de linha vai ser o Ultra. Eles nunca falam o mesmo nome que outras marcas utilizam, a mesma nomenclatura que outras marcas utilizam. Então você nunca vai ouvir eles falando USB-C, é o Thunderbolt. O MacBook, por exemplo, ele não tem porta USB-C, ele tem porta Thunderbolt. A Apple mesmo nunca fala isso. Então, enfim, eu acho que não sei se esse Ultra aí do top de linha realmente vai ser verdade. E agora o último detalhe de design sobre os botões que eu falei lá que não vão existir botões. E realmente, segundo os vazamentos aí, não vão ter botões no iPhone. Vão ter sensores com resposta tátil. Eu não sei se você sabe, se você tem um MacBook aí de 2019 pra cá, o trackpad, por exemplo, quando você aperta ele, você não tá apertando. Na verdade, você tá fazendo uma pressão e ele vibra. Então tem um vibradorzinho ali embaixo do trackpad do MacBook que vibra e dá a sensação que você tá apertando ele. Isso é legal porque elimina espaço ali, por isso que você consegue deixar o computador mais fino. Isso vai acontecer no iPhone também. Então não vai ter mais um botão, nada vai ser apertável no iPhone. Agora vão ser só a resposta tátil. São sensores que você vai colocar uma pressãozinha ali e ele vai vibrar no seu dedo pra dar a impressão que você tá apertando. Na prática, a sensação não muda nada. É exatamente a mesma coisa, mas é uma curiosidade legal. E outra vantagem nisso é talvez aumentar a resistência à água do iPhone. Hoje ele é resistente a respingos ali. Você pode mergulhar ele por um determinado tempo na água, doce principalmente. Mas provavelmente vai melhorar ainda mais porque como você não tem nada móvel, vai melhorar ali a proteção contra água, contra respingos, contra poeira, enfim, é só vantagem. Saindo um pouco de design, mas nem tanto, vamos falar das cores agora, né? Eu particularmente nunca tô nem aí pra cor do iPhone. A gente compra, a gente coloca capinha, né? Eu sempre procuro pegar a cor mais escura, mas a gente acaba usando capinha, acaba nem vendo a cor. Eu, por exemplo, não lembro a última vez que eu vi a cor do meu iPhone, apesar dela ser linda, mas eu não tenho coragem ainda de usar sem capinha. Mas pra aqueles que gostam, segundo vazamentos, vão ser cores muito específicas pra linha 15 e 15 Plus, que é a linha de entrada, e algumas outras cores pra linha Pro e Pro Max. Vou até pegar minha colinha aqui, ó. Pra linha 15 e 15 Plus, vai ser o rosa, o verde, o azul, um laranja e um preto. E aí podem ter variações de tons aí, né? A gente não sabe também como que eles vão chamar essas cores. Como eu disse, eles dificilmente usam as mesmas nomenclaturas que usam outras marcas, então eles não chamam o preto, por exemplo, de preto. Isso é Midnight Black, é o preto do meia-noite. Então eles inventam essas nomenclaturas, a gente não sabe ainda. E na linha top de linha, né? Na linha Pro e Pro Max, basicamente vão ser quatro cores, que é o azul, o Space Black, aí, né? O Titanium Grey, que é a cor do titânio, o mesmo cinza ali. E se eu puder escolher na hora, vai ser esse, porque essa, pra mim, é a cor mais bonita. Mas, enfim, se não der, vai ser qualquer outra, que tanto faz. E tem a Silver também. Então, na linha Pro, na linha mais top de linha, vão ser cores mais contidas ali. E na linha de entrada, vai ter essa variação de cores aí, que vai ser interessante. Inclusive, tem um detalhe muito legal. Já vazaram aí, inclusive, os cabos USB-C, que vão vir dentro da caixa do iPhone. E nos vazamentos, nas fotos aí, você pode ver as cores, né? Por isso que aumentou ainda mais essa crença das novas cores do iPhone, porque os cabos seguem essa teoria dessas cores aí, e provavelmente o cabo vai vir na cor do iPhone daqui pra frente, dentro da caixa. Então, ó, esses cabinhos com as duas pontas USB-C e o cabinho trançadinho, que são os novos cabos que vêm agora nos novos iPads, nos últimos iPads, nos últimos Macbooks, que é um cabo um pouco mais resistente. Porque a gente sabe que os cabos que vêm na caixa dos iPhones são descartáveis, assim, né? É bizarro. E agora, esses cabos são bem mais resistentes, eu achei legal também. E os armazenamentos? Pois é, na linha de entrada, 15 e 15 Plus, continua normal. Vai começar em 128 GB e vai até 1 TB. Só que na linha Pro vai ter uma pequena diferença aí, inclusive esse é um dos motivos de que tá todo mundo falando que vai ser o iPhone mais caro da história. Então vai começar, ao invés de 128, a linha Pro e Pro Max vão começar em 256 GB e vai ter uma opção de até 2 TB de armazenamento. Então você vai poder comprar um celular aí com absurdos 2 TB de armazenamento. E aí, justamente por conta disso, por conta de começar em 256 GB, obrigatoriamente, né? Não vai ter a opção de comprar com 128 GB. Então, obrigatoriamente, você vai ter que comprar um iPhone um pouquinho mais caro. Não sei se as pessoas vão aceitar isso muito bem. Eu acho isso bem zoado, porque, né? Se eu não quiser o meu iPhone 14, por exemplo, tem 128 GB, paguei um pouquinho mais barato nele. E o restante que eu pagaria mais caro, eu pago o iCloud, porque aí eu armazeno todas as minhas coisas na nuvem e não perco. Então eu preferiria comprar o de 128 GB. Agora eu vou ser obrigado a comprar o de 256 GB. Não é muito legal. Enfim, tem que esperar pra ver como é que vai ser. Agora vamos falar das câmeras, que talvez seja aí o que mais chama a atenção das pessoas. E o que a gente mais espera, eu, por exemplo, enfim, trabalho com produção de vídeo e fotografia, é o que eu mais espero, é o que eu tô mais ansioso pra ver, pra ver o que que eles vão entregar as câmeras do iPhone 14 e Pro Max. Já são absurdas de boas, assim. Vamos ver o que que eles vão melhorar ainda mais. E tem algumas coisinhas aí que indicam que vão ter melhorias significativas. Primeiro, os sensores. Agora vão ser utilizados sensores da Sony nos iPhones. E algumas pessoas estão dizendo que vai ser a maior revolução em câmeras em um smartphone da história, assim. A Apple sempre diz, né, lá nas apresentações, a melhor câmera já feita em um iPhone. É, sério mesmo. É o último que vocês lançaram, né? Vocês não fizeram mais que obrigação. Mas tem gente dizendo que vai ser do mercado aí. Eles fizeram uma parceria bem interessante com a Sony pra entregar um sensor aí muito legal. Vai ser um sensor maior, com maior capacidade de absorção de luz. Enfim, tô curioso pra ver também. E aí aqui vai a diferença que eu falei. Lembra que eu falei lá no começo que o iPhone, a linha top das tops, né, que agora não vai ser mais o Pro Max, talvez seja iPhone Ultra. Por quê? E isso indica uma mudança de posicionamento de mercado aí da Apple. Como eu disse, o iPhone 14 Pro e o Pro Max não tem diferenças significativas em recursos. Que vai mudar, obviamente, o tamanho, o tamanho da tela e, consequentemente, o tamanho da bateria. Obviamente, se tem mais espaço ali, porque cresceu o celular, você colocou uma bateria maior. Já agora, no 15 Pro Max ou 15 Ultra, vai ter uma diferença. Estão dizendo que vão ter outras, mas o que já é garantido é que vai ter uma lente zoom. Já tem a lente 3X nativa no 14 Pro Max, mas vai ter uma lente 6X agora. Aí o povo aí vai colocar no comentário, é, mas não dá pra tirar foto da lua, o seu Samsung dá pra tirar foto da lua, né, whatever, não quero tirar foto da lua do celular. Mais uma lente 6X, eu não sei também se eu iria querer, mas, enfim, vai ter aí uma ação. A lente que vai ter um pouco mais de zoom, provavelmente, é a resposta da Apple a toda essa zoeira aí que tem de tirar foto da lua e etc. E aí, o que você tá achando? Você já tem um iPhone, tá de boa com o seu, não gosta da Apple, você acha que você vai conseguir investir? Eu tô muito ansioso, eu quero muito ter um novo iPhone, pegar na mão, inclusive, pra mostrar pra vocês aqui, com certeza vai ter review do novo iPhone aqui no canal. Então, já se inscreve aí, fica ligado pra você não perder. E qualquer outra novidade que surgir do iPhone 15, vou postar aqui também e lá no meu Instagram. se você não me segue ainda, dá uma olhadinha lá, que eu tô postando novidades lá também. Mas, sério, deixa a sua opinião aí, que eu quero realmente saber o que vocês estão achando de tudo isso. Por enquanto é isso e... até o próximo vídeo.